Isso é o DJ Chave! Chia, chia! Deu meia noite, ainda tô na boca A lua reflete no Nauqualand Pintei na cinta que elas molha a roupa Revela péssimo da seu semblante Frente no bolso na vida, tranquila Cogito e até ilargar o movimento Mas tu conhece o ditado, né? Bandido não para, nós só dá um tempo Querendo sair da rotina Ela faz por onde aproveita o momento Não aguenta chamar sua amiga Bandido que ela gosta Movimentando pro país Vem contrair na xota Jogando pra frente e pra trás Tanto faz se me ama ou se no fim da transação Quer sensação de poder Na minha câmera sabe que ela que manda se jogue Bola na vez Bandido que ela gosta Movimentando pro país Vem contrair na xota Jogando pra frente e pra trás Tanto faz se me ama ou se no fim da transação Quer sensação de poder Na minha câmera sabe que ela que manda se jogue Eu meia noite ainda tô na boca, a lua reflete no meu aqualante Pentei na cinta aquelas molha roupa, revela péssimo da seu semblante Frente no bolso, na vida tranquila, curte até ir largar o movimento Mas tu conhece o ditado, né? Bandido não para, nós só dá um tempo Querendo sair da rotina, ela faz por onde aproveita o momento Não aguenta chamar sua amiga Bandido que ela gosta, movimentando pro país Vem contrair na chota, jogando pra frente e pra trás Tanto faz se me ama ou se no fim da transa só quer sensação de poder Na minha cama ela já sabe que ela que manda se jogar bola na PT Bandido que ela gosta, movimentando pro país Vem contrair na chota, jogando pra frente e pra trás Tanto faz se me ama ou se no fim da transa só quer sensação de poder Na minha cama ela já sabe que ela que manda se jogar bola na PT Tanto faz se me ama ou se no fim da transa só quer sensação de poder Tanto faz se me ama ou se no fim da transa só quer sensação de poder